Tarobacidade de volta ao vivo e agora a gente fala sobre um assunto que veio bastante à tona aí nos últimos dias depois de um relato da apresentadora Fernanda Gentil, que é jornalista também, um beijo pra ela. Ela relatou que ela teve paralisia facial, então a gente convidou o doutor Alex Ogawa, que é otorrinolaringologista aqui na mão, hein doutor? Muito obrigada pela presença mais uma vez pra falar sobre esse assunto. Obrigado, Patrícia, pelo convite. É mais comum isso do que a gente pensa, a paralisia facial? É muito mais comum do que a gente pensa, mas acho que o que chama mais atenção é que as pessoas ficam muito assustadas. O rosto paralisar tá associado ao derrame, né? Exatamente. Então as pessoas procuram num primeiro momento um pronto-socorro e elas não estão erradas, né? Um neurologista e também tem a possibilidade de procurar um otorrino. É, foi isso que eu imaginei, a hora que falou de paralisia facial, algo relacionado a um pré-AVC. E você já me disse aqui no intervalo que não tem nada a ver, né? Isso, então assim, são sintomas parecidos, mas existem até diferenças básicas. Então a paralisia facial periférica é como se o nervo completo parasse e ele para de funcionar a testa, os olhos, a bochecha, o lábio e até um pouquinho do franzir aqui do pescoço. Na paralisia central, causada por um derrame, já é um pouco diferente. Você tem a paralisia do olho, da bochecha, aqui do lábio e do pescoço, mas não tem o da testa. Essa é uma forma básica para diferenciar. A outra coisa é que o derrame, ele normalmente está associado a perdas motoras. Então você pode fazer aquele teste de deixar os dois braços para frente e um braço vai cair, por exemplo, né? Você fica de olho fechado e aí o braço vai cair. Você tem que estar com menos força muscular. Entendi. Vamos ver o relato da Fernanda Gentil para depois o doutor Alex comentar. Eu sempre faço, como já falei para vocês aqui, um check-up anual na época do meu aniversário, que é novembro, que é uma data muito importante, que eu sempre lembro. Então aproveito que eu vou renovar o ciclo, renovar, dar a volta de novo no Saturno, na Lua, sei lá onde dar a volta ao Sol e já faço o check-up anual. Então eu já acabado de fazer, né? A gente está em fevereiro, mas estava com tudo em dia, acabei de fazer o check-up, estava tranquilo. Fui para o banheiro, na frente do espelho e fiquei fazendo os movimentos com o rosto. Careta, abri na boca, o bico do beijo de novo, piscando o olho e tal. Percebi que esse lado aqui da esquerda, que era justamente onde estava incomodando a minha boca, não estava correspondendo como o lado da direita. Os movimentos que o meu lado direito faziam, o esquerdo não acompanhava. Aí, acabou. E aí liguei para o médico, já com uma voz bem preocupada, ele me atendeu já assim, que voz é essa? Aí eu já quase desabei e falei, ó, está acontecendo isso e isso, estou com uma paralisia no rosto, meu lado esquerdo não está acompanhando, não sei o que, ele me liga de vídeo agora. E começou a fazer uns exercícios para detectar se estava tudo certo realmente ou não, o que estava acontecendo e realmente estava acontecendo essa paralisia. A primeira notícia que ele me deu, boa, foi pelos exames que ele fez, só de visual, né, só exames visuais, já descartou qualquer coisa, descartou não, mas diminuiu a chance de ser alguma coisa neurológica, porque diz que o maior risco disso, quando acontece, é que seja um AVC ou, enfim, um tumor. Doutor Alex, o que causa, então, se não é um AVC, se não é algo neurológico? É, o diagnóstico diferencial, ele é bem grande, mas por incrível que pareça, a principal causa, a gente chama de paralisia de Bell, ou, na verdade, é quando a gente não descobre o que causou. A gente acredita que a causa da paralisia seja um vírus, o vírus do herpes simples, aquele mesmo vírus que causa as lesões da boca, tá? Por que a gente não consegue comprovar? Porque a gente precisaria fazer uma biópsia do nervo e não é assim tão simples, porque a gente precisaria localizar exatamente o ponto, etc. E se você faz uma biópsia do nervo, você perde a função do nervo. Então, a gente supõe que seja o vírus do herpes, mas existem muitas outras causas. Causas autoimunes, vasculares, tumorais, né? E hoje em dia aumentou muito, de uma forma temporária, as pessoas que faziam lifting. Porque o nervo facial, ele corre bem atrás aqui da nossa face, no meio da glândula parótida. E aí, quando a pessoa vai fazer o lifting, que ela faz aquela incisão de abertura, né? Às vezes, por manipulação, o nervo sofre um pouquinho e a pessoa sai com um pouquinho de paralisia. Logo depois, em 30, 60 dias, ela volta ao normal. Mas é um susto, né? Mas é um susto grande, né? Porque imagina ver uma imagem dessa assim, um lado não acompanhando o outro. No caso do vírus, né? Que você falou, do herpes, a pessoa já tem que ter esse vírus no corpo dela. E aí, sei lá, com uma queda de imunidade, ele se manifesta dessa forma? Isso, é. Da mesma forma do herpes labial que a gente teve que ter o contato com o vírus, o vírus, ele fica se manifestando todas as vezes que cai a nossa imunidade. E aí, aparecem aquelas lesões, pequenas bolinhas no lábio e depois elas estouram e ficam aquelas feridinhas abertas, né? Então, a pessoa entra em contato com o vírus e ele fica alojado no nosso nervo. E aí, quando a pessoa fala assim, qual que foi a causa da sua paralisia? Ah, bateu um vento forte. Ah, estava estressado. Que a pessoa tenta associar alguma coisa que faça cair a imunidade e aí o vírus, ele acaba se manifestando. No caso da Fernanda, foi um relato assim, muito, é, bem detalhista, porque como ela acha que trabalha com a imagem, então ela já percebeu com facilidade, ah, eu fui dar um beijo no meu filho, ah, eu já me olhei no espelho, já fiz todos os movimentos possíveis, mas normalmente não passa, é, passa muito despercebido. Isso pega assim, quando o quadro já está um pouco mais avançado. E a gente trata o vírus, então? A gente trata o vírus, mas o problema do vírus é que ele inflama o nervo, então a gente usa anti-inflamatórios bem potentes. O anti-inflamatório mais potente que a gente tem é o corticoide. Então a gente usa doses bem altas de corticoide por bastante tempo e depois tem que fazer a retirada até gradativa da medicação, porque a gente usou por muito tempo essa medicação. Tem que fazer fisioterapia também? Tem que, então assim, você tem que imaginar que o músculo ficou paralisado, igual assim, o nosso braço ficaria paralisado num gesso, por exemplo, tá? A recuperação dessa paralisia, ela pode demorar no primeiro de um a seis meses, então é muito tempo de paralisia muscular, tá? Então pra ativar essa musculatura, a gente recomenda fazer exercícios com a fono, o otorrino sempre encaminha pra fono pra fazer os exercícios. E um detalhe que é muito importante, pra recuperação do nervo, como se é um feixe de nervo muito complexo, cheio de vários pequenos nervinhos, tá? A gente fala pra não usar a terapia de choque. Todas as outras terapias estão liberadas, mas a terapia de choque, ela tem que ser evitada. Pra não ter complicações, porque os nervos começam a se misturar entre eles, e aí acontece uma complicação da paralisia, que a pessoa pisca o olho e a boca sobe, né? Ela mexe a boca e pisca o olho. E fica a sequela, doutor, ou dá pra zerar? Dá pra zerar, tá? A maioria das pessoas melhora, tá? Mas uma boa parte fica com uma pequena sequela, mas é uma sequela muito, assim, imperceptível. No caso da Fernanda, acho que não ficou, né? Ela já tá praticamente... Ela tá praticamente normal, ninguém consegue perceber. Ela consegue. Ela consegue? Ela consegue no final do vídeo dela, ela faz esse relato, que ela ainda consegue perceber pequenas assimetrias, assim. Mas ela trabalha direto, né? Se gravando, se olhando, né? Então, ela tem uma percepção muito grande. E você tava me dizendo também que é mais comum do que a gente pensa, assim, né? Quer dizer, fica um alerta também pras pessoas que desconfiarem, porque não é tão raro de acontecer como a gente imagina. E além de não ser tão raro, existem, assim, três detalhes que são importantes. O primeiro detalhe é que tem que descartar que seja um AVC. Isso dá pra descartar até com uma chamada de vídeo, igual ela falou. Mas com um exame físico básico, né? A segunda coisa é que quando a pessoa tem paralisia facial, um dos grandes problemas da paralisia é que a pessoa não fica piscando, então ela fica com o olho aberto. E quando ela fica com o olho aberto, o olho seca. É muito como ter úlcera de córnea, tá? Então, além do otorrino ou do neuro, a gente encaminha com frequência pro oftalmo pra fazer esse acompanhamento do olho também. Pingar colírio de hora em hora, tudo mais. À noite, tem que passar uma pomada no olho, fechar, vedar o olho como se fosse com esparadrapo mesmo. Senão, dá úlcera de córnea e aí só entrando na fila do transplante de córnea, por exemplo. Pra gente finalizar, doutor, quem faz aplicação de Botox pode ter algum tipo de paralisia facial? Você falou do lifting, vale pra outros procedimentos também? Sim, é. Então, o Botox, ele é um tipo de paralisia facial, né? Só que ela é bem localizada. Então, se a pessoa aplicou o Botox e tem paralisia facial, fica até difícil de olhar. Nunca tinha pensado nisso. É tudo o que a gente quer, essa paralisia, né? Mas é uma paralisia, mas num ramo bem terminal. Certo. Então, o restante fica tudo ok. Muito obrigada, doutor Alex Ogawa. Mais uma vez a sua presença aqui, super esclarecedora. Volte sempre, viu? Obrigado, Patrícia.